E olha, o Piauinoa de hoje já traz esse apanhado do resultado das eleições municipais de 2024. Vem aqui comigo em uma disputa histórica. Silvio Mendes, de 75 anos, do União Brasil, foi eleito prefeito de Terezina, ainda no primeiro turno das eleições 2024, com mais de 52% dos votos. O candidato do PT, Fábio Novo, ficou em segundo lugar, com pouco mais de 42% dos votos. Com a vitória, a partir de 1º de janeiro de 2025, Silvio iniciará o terceiro mandato à frente da Prefeitura de Terezina, sendo este o primeiro no Partido União Brasil. Vamos conferir. Olhos atentos à mudança de números. Cada percentual é decisivo. A posição se mantém e, em pouco tempo, anuncia-se o resultado. Com 52% dos votos válidos, Silvio Mendes, do União Brasil, é eleito prefeito de Terezina. Em suas primeiras declarações, agradeceu o apoio do terezinense e falou do sentimento de esperança e a vontade de reconstruir a capital. De profunda gratidão. Vamos honrar todos os compromissos, assumir na campanha. Cuidar dessa cidade, trabalhar pela justiça social, honrar a palavra, com ética, com respeito. Essa é a missão maior da minha vida. Eu vou dedicar a minha vida, o que Deus me der de tempo, para cuidar dessa cidade. O vice-prefeito eleito, Jeová Alencar, destacou que a cidade vai se organizar como era antes e agradeceu a vitória ao povo terezinense. Queriam as propostas verdadeiras, sinceras, que foi isso que aconteceu. Silvio Mendes pode ter certeza que vai organizar a nossa cidade para todos. A prioridade, primeiro, é enxugar. A gente sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Ter a serenidade, sabemos das dificuldades que passam a cidade, a gente tem que organizar a casa e colocar os projetos em ação. Temos que voltar em 30 dias, tem que ter medicamentos e médicos nos hospitais, nas UBS. A gente tem que sentar com a população, com os empresários do meio de transporte público e organizar. A gente tem que voltar à nossa educação, ser a das melhores da capital do Brasil. A gente precisa avançar na geração de emprego e renda. A gente precisa avançar em criar os centros para a capacitação. Ou seja, a gente vai fazer tudo como a gente prometeu, como a gente fez esse compromisso de campanha, pode ter certeza. Cristina Soares, filha do ex-prefeito Firmino Filho, comemorou em clima de festa e afirmou que Teresina não se vende. Vitória, vitória, vitória. Essa vitória é do povo. Quem manda não é blocão, não é dinheiro, é o povo. Teresina não se vende, nem se vende. Teresina não se vende, nem se vende, como dizia o prefeito Firmino. Fábio Novo reconheceu a derrota e desejou um bom mandato ao novo prefeito. É preciso respeitar a vontade do povo de Teresina. Ele foi às urnas, ele é soberano e ele escolheu o doutor Silvio. Eu telefonei para o doutor Silvio, parabenizei o doutor Silvio pela sua vitória, fiz uma nota. E desejo do fundo do meu coração que ele realmente reconstrua a nossa cidade, que precisa ser reconstruída. E humildemente, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Sou deputado estadual, já tenho muitas coisas feitas em Teresina, aumenta minha gratidão com essa cidade. Como deputado estadual, vou continuar trabalhando dentro das minhas emendas, dentro do que eu puder conquistar para essa cidade que me acolheu, me recebeu, me fez homem, me fez gente, me deu duas formaturas, eu vou continuar fazendo. Em seu discurso final, Silvio disse que sua maior missão de vida será cumprida. A gente deseja aqui uma excelente gestão para a nossa capital, não é verdade? A gente deseja aqui uma excelente gestão para a nossa cidade.